O que as pessoas gostavam e chamávamos de Mesa Vermelha evoluiu, estamos chamando agora de Rodada da Noite. Eu adorei esse tema porque tem muito a ver com pub, vocês são demais. Foi vocês que fizeram? Eu pedi para um amigo, o Abu fez para mim isso. Olha aqui, hoje o nosso pub conta com a presença de Murilo Couto, Léo Lins, Vitor Camejo, Alexandre Paim, nosso roteirista, Daniel Aldirio, nosso roteirista. E temos bebidas para animar a conversa, bebida para todo mundo aqui. Obrigado. Você não vai beber, Léo? Ei, bebidas. Estou mandando remédio, cara. Nas férias aí eu fui para um rehab para fazer umas piadas mais light, pessoal. Não quero ofender ninguém esse ano, o que vocês fazem é muito ofensivo. Quem sabe desse jeito o Japão te recebe? Provavelmente, agora eu estou fora dessa, só piadas do bem. Vamos para o primeiro assunto. André Marques perde 53 quilos. O apresentador passou por uma cirurgia de redução do estômago e declarou que se não fizesse a cirurgia ia morrer. É, ele ainda vai morrer. Não mudou? É que mudou. Mas eu fico triste que ele ficou magro, sabe? Eu fico muito triste, cara. Porque era tão engraçado ver aquela baleia na televisão, não é? Cresceu um balãozão da lei seca. Eu fico triste, sabe? Tudo bem que ele ia morrer, mas e a gente? Como fica? Vai rei de quem? Ele foi egoísta na decisão dele. Tem o Diguinho ali ainda, né? É, verdade. Ele é muito gordo mesmo. Eu acho que se ele for exagero, ele não ia morrer. Se ele não morreu de tédio com o video show, não ia ser comendo. E isso rola assim, a Globo fez essa exigência, né? Todo mundo tem que emagrecer na Globo. O André Marques emagreceu, o Porchat emagreceu, perdeu o peso, né? O Porchat perdeu o peso, o André Marques perdeu o peso, o Jô perdeu a graça, né? Eu percebo que você aparece na TV, você tira o óculos, você fica mais gatinho. É, a ideia é essa. Camejo, parabéns pelo look. Muito obrigado, muito obrigado. É uma coisa especial, né? Primeira rodada, eu pensei duas vezes, passei na sessão infantil, comprei tudo. E o André Marques engordou tanto, né? Fora com costumes ruins, né? Ele falou que chegou daquele tamanho fumando quatro maços de cigarro por dia. Tinha que ensinar pra ele que na hora de fumar tem que soltar a fumaça também. Esses gordos quando perdem muito peso, assim, o André Marques, por exemplo, era um elefante e agora é gente. E aí, ele... Os caras quando perdem muito peso, você quer com aquela barriga, assim, sabe? Aquela barriga cheia de pele, parece um cachorro charpé meio triste, assim. Fica amarrotado, vontade de passar um ferro. No frio, ele só precisa se cobrir com a banha, assim. Mas eu não acho. Já gostei, dá uma porra na cerveja, eu cansei dessa merda aí. Vamos voltar? É, 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 é. Quer dar cerveja pro Léo? Ele teve que emagrecer esse ano, senão não ia ter espaço no Rio de Janeiro pra fazer a final da Copa. Por isso que tava... Não, o André Marques tava assim, velho. Se ele ficasse três minutos parado no calçadão do Rio, começava a fazer favela em cima dele. Ô, Danilo. Danilo. Ô, Danilo, aqui. Eu não tô me sentindo bem com esse assunto. Vá pro inferno sem estudo. Bando de vagabundo. Bota uma porra no cintião e não enche o saco, então. É, cara, tipo antiguinho, né? Ele disse que não, ele falou, ah, eu ia morrer antes dos 40. André, então obrigado, que bom que você fez uma redução de estômago. Cara, já pensou o André Marques morrendo? Que trabalho que não ia dar, mano. Pra cavar a cova no cemitério, ia parecer obra de expansão do metrô, mano. 30 pessoas trabalhando até caber, começar a feder os lixeiros, entrar em greve, essa... Se fosse cremar ele, jogar as cinza no mar, transformar num aterro. Mas eu não acho que o André Marques ia morrer, né? Porque eu sigo aquele ditado, que só os bons morrem cedo. Não, mas ele tava muito louco, né? Ele falou que tentou de tudo pra emagrecer, até macumba. Claro que não deu certo, comeu o frango e a farofa antes do espírito. Chegava na plateria do Rio falando, você vai querer pão francês? Não, eu quero pão de açúcar. Tô de... Me dá aquele... Vocês querem xingar mais ele de gorda, pode mandar de açúcar? Só mais um, ele tirou uma foto, daquilo que todo cara, quando emagrece, o ex-gordo, tira uma foto segurando as calças. E ele fez isso também. Só o gordo faz questão de mostrar que não precisa mais daquilo. Eu nunca vi um milp, depois da cirurgia, tirar foto com óculos. Pra vestir, tirar foto com pênis. E todo o assunto... Deu demais. Olha aqui, a bióloga Ana Paula Maciel vai aparecer de biquíni numa revista masculina. A ativista, ela é ativista do Greenpeace, já temos um punheteiro aí. A ativista ficou presa por cerca de dois meses na Rússia após um protesto no Ártico. E agora vai aparecer de biquíni numa revista masculina. E ela falou assim, não, eu fiquei muito feliz que as fotos passaram bem a intenção, que era mostrar como foi na Rússia. Pô, ó, foto na Playboy só tem uma intenção só, filha. No fim, todas as fotos, todas as fotos da Playboy, até aquelas propagandas de sapato, o cara fica, nossa, essa camurça é bem mocinha, hein, saca-murça. E ela, e ela, e ela é ativista do Greenpeace. Do Greenpeace. Do Greenpeace, né, porque, porque, claro, pousar por uma revista é a melhor forma de salvar as árvores, né, fazendo um monte de revistas. Mas no dia que ela quiser salvar as vacas, ela vai fazer o que? Abrir um açougue. Claro. É isso aí, eu imagino... Fala, fala, por favor, pai. Não, eu imagino a chamada da revista, né. Salvem as gostosas, as baleias que se fodam. A trajetória dela não é muito de ativista, né, não tem muita... Se você for ver, ela apareceu na mídia agora, foi expulsa de onde tava e tá posando nu. É a trajetória de Big Brother. Eu não entendo porque que a nudez é tão valorizada, acho que aqui no país, com o dinheiro de posar nu, ela vai abrir um santuário, cara. O pessoal ganha muito, vale mais que um apartamento. Se você pegar o cachê do Roger e o tamanho, ele é o centímetro quadrado mais caro de São Paulo. Aliás, eu, eu, é, lamentável, na mudança, na nossa mudança pro SBT, a G do Roger, infelizmente, se perdeu na mudança. Não, Roger, é... Não posso falar que é uma grande perda, né. Desde já eu dou uma missão aqui, que, por favor, vão em algum sebo, procurem esse exemplar, precisamos dele urgente aqui no The Noite. Olha, e sebo tem tudo a ver com a G do Roger, viu? Já, olha, a Palmeirinha esteve aqui hoje, poderia ter visto a revista, mas ela não está aqui. Por favor, é uma missão pra vocês, encontrem no exemplar da G do... Vamos dar de assunto agora? Eu posso fazer ao vivo aqui, de repente. Mas, Roger, eu era muito apegado à revista. Eu era muito apegado à revista. É que dá revista. Olha, eu nunca pensei que ia falar isso, mas eu preferia ver a Palmeirinha nudo. Próximo assunto. Veja pra lá. Enche essa porra. Uma igreja batizada na cidade de Troy, em Nova York, vai sortear um fuzil AR-15 entre os fiéis. O objetivo é ser uma bênção para os fiéis proprietários de armas. O cara falou, não, mas isso aí está na Bíblia, para se defender, está na Bíblia. Eu não me lembro dessa passagem de Jesus falando, e Jesus disse, vinde a mim os traficantes. É, eu me direi isso. E o pastor pediu para o vencedor da rifa não levar o fuzil para o culto, afinal de contas, roubar os fiéis é um trabalho dele. Ó, claro. Não, assim, não tem nada mais imprudente que você dar um fuzil para um fanático religioso, sabe? É tipo a mesma coisa que você dar um helicóptero para o Marrone, uma creche para os Nardones, sabe? Um programa para o Rafinha, muito irresponsável. Como é que o cara dá um rifle, como não amar os crentes depois dessa, não é demais? Eu lembro que a igreja que eu ia, o padre dava uma hoste, agora o pastor dá rifle, cara. É bem mais legal. É bem mais legal. Agora está na hora de dar o dízimo. Que dízimo, compadre? Vambora, que dízimo para eu dar? O dízimo para quem, compadre? Você me dá o dízimo. Essa é a igreja de Matista, eu iria, mano. Eu achei maneiro, porque minha tia ficava tentando me levar, me arrastar para a igreja. Você tem que ir lá, porque lá na minha igreja eles ajudam as pessoas, toda semana tem alguém sendo exorcizado. Pô, eu vou ir no lugar que o capeta frequenta, amigo. Não, ele exorcizando com pneu, né? Jogando fogo, queima! Não, e fica engraçado imaginar como é que deve ser o sermão desse pastor, né? Naquela noite, Jesus foi traído e foi levado para ser crucificado. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não tinha essa belezinha aqui, ó. Jesus está mandando até hoje, por aí, agora. Cara, esse cara não está certo. Jesus ficava aquele negócio de fazer milagrinhos. Se ele tivesse um vuzil, o bagulho ia ser diferente. Você acaba um bornejado, um bornejado, um bornejado. Não é milagre, não. Um borne aqui, aí Jesus, assim, dá um aplauso. Um vuzil do lado, tudo bem para trás. É um campeão. Essa foi a nossa primeira rodada da noite, do The Noite. Voltamos semana que vem, não é? Toda quinta estaremos aqui comentando os principais assuntos da semana. Antes, Daniel Duncan, tem recado para dar? Daniel Duncan, aqui ontem, foi um sucesso no quadro Mestre Mandô. Desceu na jaula da Enes Brasil, não é? Hoje está com o boné do MC Guimê. Muito obrigado por ter vindo. Por isso que eu estou disfarçado. É, você tem recado? É, não, não. Aí? É um trabalho aqui, né? A ninguém vai fazer recado. Eu só queria perguntar como é que é escrever para o Patrick Maia. Cara, é... Eu estarei sábado fazendo meu show em Dracena, em São Paulo, e domingo em Rio das Ostras, promoção no meu Facebook. Quem entrar, vou sortear uns ingressos lá agora. Esse sábado, uma menina vem aí para casa e eu espero transar. Opa! Sábado, todo mundo na casa do Murilo, hein? Minha conta vai ter show. Minha conta vai ter show.